E agora é a hora de poder imaginar Sou aqui em minha casa e eu quero te alegrar Vou contar uma historinha, fica perto da telinha Um, dois, três, quatro, cinco, já Era uma vez uma floresta onde tinha vários animais Inclusive o leão O leão estava dormindo quando de repente aparece o ratinho E o ratinho sobe em cima desse leão Esse leão fica furioso, nervoso O que você está fazendo aqui no meu reino? E o ratinho fala, por favor, por favor, não faça nada Tenho muito medo de animais, até de uma folhinha que cai na árvore Então saia correndo, porque eu não quero você aqui por perto Eu quero ser seu amigo, te ajudar quando você precisar Eu não preciso de ajuda? Ha, 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 eu sou o rei dessa floresta Saia, senão eu vou te devorar E o ratinho saiu todo assustado E o leão continuou a caminhar em direção ao bosque perto da sua casa Só que tinha alguns caçadores atrás desse leão Pegou ele com uma rede e prendeu esse leão E esse leão ficou preso Como ele não queria pedir ajuda a ninguém Ele tentou sair daquela rede, mas não conseguia Então, rapidamente, apareceu o ratinho Eu vou te ajudar, vou comer toda essa rede Você vai sair daí E ele foi tirando aos poucos aquela rede O leão ficou todo feliz E agradeceu, muito obrigado pela ajuda De nada, eu sou seu amigo Ai, que bom, que bom Eu preciso que você seja um rei também dessa floresta Você me ajudou Você não precisa de ninguém Olha como que você me ajudou Preciso sim Moral dessa história é Todo mundo precisa um do outro E assim termina nossa história Foi muito boa a ajuda do ratinho E eles ficaram amigos para sempre Até a próxima história